Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, seja muito bem-vindo ao programa no Alvo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso fechamento diário. Hoje é 29 de 5, reta final do mês, feriado nos Estados Unidos Memorial Day. Por conta disso não teremos análise lá no mercado norte-americano, né? O mercado fechou no meio-dia, mais ou menos, e aqui a liquidez foi bem reduzida. Então vamos lá. DI, pessoal. DI trabalhou em leve alta de 0.46, subiu na curva toda, tá? Subiu na curva toda. Para baixo segue mirando 10,690 e para cima tem as médias como resistência, ok? O Ibovespa cai 0.52, não mudou nada no viés, para cima segue na mesma, tem que vencer os 101,650 para seguir mirando no alvo lá de 115,250. Para baixo a média de 72 nos 60 minutos serve de suporte. E FNC bateu no alvo de 11,528 no diário, uma correção completamente normal, por baixas médias serve de suporte. Matérias básicos não conseguem vencer a média de 72 sem fechamento, claro, liquidez reduzida, mas não conseguem vencer, tá? Então para cima segue mirando 5,535, por baixas médias nos 60 minutos vão servir de suporte imediato. Small cap está numa região de alvo, uma correção é completamente natural. Dólar futuro chegou a cair 0.50 aí ao longo da sessão, mas vira e está perto da máxima, né? Nos 60 minutos para cima está mirando o gap de sexta-feira, e mais acima o 5,050. Rompendo tem alvo de 2,115,077, chamando. Índice futuro em queda de 0.50, novamente falhando o 111 de FIBO. Tem o 9,4 de compra ativo? Tem, mas aqui o lance é vencer esse 111 aí para poder confirmar o pivô de alta, tá? Falando das blue chips, Ambev totalmente de lado, para cima tem que vencer 15,05 e por baixo as médias servem de suporte. B3 e SA3 está numa região de alvo, para cima tem um 14,47 chamando, por baixo tem as médias como suporte. Banco do Brasil falhou no 111 de novo, fica de olho nos 60 minutos que se perder 44 em fechamento vai confirmar o pivô de baixa para mirar 43,43, 42,98. Bradesco, correção normal por enquanto, para cima segue mirando 17,13, e no diário nos 60 minutos ficou totalmente de lado. Líquidez reduzida, né? Elete 3, falhou no 111 na sexta-feira com direito em golfe de baixo, fecha abaixo na média de 20 no gráfico diário, para baixo está mirando fundo anterior e perdendo mira 33,34, 32,63,33, tá? Tem fluxo lá no 32, chamando, na verdade. Itaúsa, totalmente de lado, para cima segue mirando 9,35, por baixo as médias servem de suporte. Itaú bateu na região de alvo de 27,48, para baixo tem as médias como suporte. Nos 60 minutos tem que perder 26,68 em fechamento para confirmar pivô de baixa e mirar 26,19. JBS, para baixo tem 15,49, chamando no gráfico diário, para cima tem que vencer as médias e o topo anterior para poder demonstrar uma reação compradora. Petrobras segue de lado ali na região do 26,70, nos 60 minutos completamente de lado, para baixo mira no gap. Suzano, também abriu em gap de alta, fechou perto da mínima, né? Nos 60 minutos está brigando em cima da média de 20, se perder mira lá na média de 72 e no gap nos 44,05. Vale, acionou o 9,2 de venda no gráfico diário, tecnicamente está mirando 6,393 e 6,267, tá? VEG 3 perde a média de 72, para baixo está mirando 38,17, que é onde está o stop dos comprados logo abaixo, né? Então, ali promete ser uma região de forte suporte, beleza? Falando agora dos pedidos do pessoal lá no grupo, vamos lá. O amigo Rafael pediu minério. Deixa eu abrir aqui. Comecei a assistir um filme e não terminei. Na verdade, nem cheguei a começar, tem que assistir. Vamos lá. Minério de ferro, Rafael. Testou fundo 94,20, falhou. Para cima tem 108,45 como resistência, tá? Então, está mirando o teste de topo. E o branch, para cima tem que vencer em fechamento 78,29 para poder confirmar o pivô de alta e mirar 81,37, 83,72. Por baixo as médias servem como suporte, tá bom? Vale, já falei. Petro, JBS também. CSNA 3. CSNA 3, ativo por baixo tem o fundo anterior como suporte e a região do 11,82. E a JBS branch, Vardas, já foi, né? É, então todas aí já foram. Ok. O Thiago pediu pets. Pets 3. É, movimento técnico, né? Bateu no alvo na quinta-feira de 7,84. Voltou na média de 9 como um ponto de suporte. No 60 minutos segurou na média de 72. Para baixo tem a LTA chamando e tem fluxo lá no 7 reais também chamando. DB Seguridade, por enquanto está mirando a média de 20 no gráfico diário e nos 60 minutos cumpriu o alvo de 32,30, que serve como resistência. Por baixo as médias servem de suporte. PSSA 3, ativo aciona um PC de venda. Vendedores defenderam seu ponto de stop na região do 24,10. Para baixo está mirando 22,60, mas para isso tem que perder a média de 200 como suporte, tá? E para cima não só tem que vencer a média de 72, como justamente a região do 24,10. Petro Rio, está na média de 20, média de 7,2 no gráfico diário. Perdendo aí, mira na média de 200 e no teste de fundo do 32,35. Soma 3, para cima tem que vencer 10,50 para mirar 11,50. Por baixo as médias servem como suporte. Kepler Weber, bateu na média de 200 períodos com um ponto de resistência. Para cima mira 9,13, 9,28. Por baixo as médias servem como suporte. Uma correção é completamente natural. BRBI11, o ativo segue muito forte. Para cima está mirando 13,31 e sem sinal de cansaço, tá? Lojas Renner cumpriu o alvo de 2021, veio, fechou o gap de sexta-feira. Para baixo mira nas médias como ponto de suporte, tá? Banco Pan. Banco Pan segue muito forte, mirando 7 reais. Não tem sinal de cansaço. Por baixo as médias servem como suporte. Um amigo pediu euro. Euro SD, assim, imagina, né? Euro SD. Vamos lá. Euro vem se desvalorizando aí em relação ao dólar, né? Está batendo agora na média de 200 como um ponto de suporte. As últimas duas vezes que fez isso, entrou uma reação compradora, tá? Então, se nós trabalharmos aqui com a ideia de um canal de alta no ativo, então o ativo teria ainda um espaço para descer, tá? Miraria ali a região dos 1,059, tá? Então, se perder essa média de 200, mira nessa parte baixa desse canal. Beleza? Vamos lá. O Jorge pediu agro 3. Agro 3, ativo subiu bem hoje, testou topo anterior, não conseguiu fechar acima, mas continua mirando 24, 24 e 65. A BCB 4, ativo fechou abaixo da EDTA, abaixo da média de 20. Para baixo tem o 50% de FIBA como suporte, mas abaixo 16,30. E aqui a região de stop técnico na região do 16,20, tá? Perder nessa região vai mirar a região do 15,80, 15 com 68. Beleza? Pedido do Felipe, grupo Mateus. Grupo Mateus, o ativo tá numa região de resistência, espero reação vendedora por aí, uma correção completamente natural. Loja Quero Quero para cima, tá na média de 200 como resistência, passando mira 5,28. Sim, H3, ativo segue mirando 5,51. Tá testando uma região de topo, é verdade, mas não demonstra cansaço. Para cima, segue mirando 9,51. Falando das maiores altas e maiores baixas do dia, Vibra cai 3,91. Correção normal tá em cima da média de 9, perde na emira na média de 200 e na média de 20. Aproveitando falar dos resultados lá do grupo, né? Hoje nós fizemos uma venda de vale logo no início da sessão, deu muito bom. Bela operação, fizemos também ali uma compra de dólar no gráfico de 5 minutos, também deu muito bom. E no swing trade, hoje não tivemos nenhuma posição fechada, porém tivemos aí o desenvolvimento de algumas posições a favor e também tivemos acionamento de outras, né? Passei algumas recomendações no início da sessão, estamos aí com algumas posições em aberto e outras a serem acionadas. Então tá tudo indo muito bonito, muito bem, né? Então bacana, bacana, bacana. Se você não faz parte ainda do grupo fechado no Alvo, venha fazer parte, aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Grupo sensacional, resultados espetaculares e um pós-venda fantástico. Você tem acesso à minha pessoa para tirar dúvidas e tudo mais, todo o tempo, beleza? BRF, pessoal, BRF, correção na média de 20, média de 72, por enquanto normal. Eu assustaria se nos 60 minutos perder o 704 em fechamento, que aí confirmaria um pivô de baixa, né? Mirando lá na região dos 6,30. Qualicorp, completamente de lado, tem nada aí para fazer. Fleury, falhou no 111, tá testando fundo, média de 20, se perder aí, média de 200 e a retração de 15,60 tá chamando, é mais abaixo 15,29. Equatorial tá na média de 20, perda na emira, média de 72 e média de 200, tá? Do outro lado, se destaca na alta CVC, sobe 4%, para cima tem essa LTB aqui que serve como resistência, tá? Esta LTB que serve como resistência, passando essa LTB vai mirar a média de 72 e o teste de topo. Cogna sobe 3,20, tá bem forte, né? Em 60 minutos as médias vão ser vindo suporte, para cima tá mirando a região do 3 bola, 3,15, 3,33. EZTag sobe 2,45, cumpre o alvo de 17,72, cravado, passando essa região mira 19,16. Cash 3, ativo de lado, nada para fazer. Bid também de lado, nada para fazer. Raizen, ativa acionou um PC de compra, mas em cima da 200 eu não pegaria não. Embraer segue muito forte, para cima mirando 19,57, firme e forte. O Rogério pediu a Light ali no grupo, Light ativo, bateu no alvo de 5 reais e entrou o vendedor, né? Completamente normal, alvo é alvo. Uma correção aí é completamente esperada, para baixo mira nas médias como ponto de suporte. Beleza? Então é isso daí, meu. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.